Sistema Joluzi de Comunicação, levando até você, Triplex Musical, em destaque a partir de agora, Flavinho, Edson Júnior e André Ricardo. O cantor, compositor, jornalista e produtor musical André Ricardo, cujo nome de batismo é José Roberto Castro Pinto, nasceu em São Paulo, capital, no dia 28 de outubro de 1954, sob o signo de escorpião. Iniciou sua carreira aos 11 anos, quando pela primeira vez subiu ao palco fazendo uma dublagem de Hell, um dos grandes sucessos dos Beatles, e cantando Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, o hit em destaque de Roberto Carlos na época. Fez parte de alguns grupos musicais e cantou em vários programas de televisão. Dentre os troféus que já recebeu em sua carreira, tem um carinho muito especial pelo primeiro que ganhou como melhor intérprete, defendendo um samba de enredo da Escola Mocidade Alegre, no ano de 1969. No mesmo ano, teve sua primeira aparição em televisão, no quadro infantil do programa Clube do Bolinha, na extinta TV Excélsior, Canal 9, na capital paulistana. Em 1973, apresentado ao comunicador Eli Corrêa, passou a fazer parte da sua caravana de shows. Profissionalmente, iniciou sua carreira em 1976, apresentado por Sebastião Ferreira da Silva ao produtor Mauro Mota, quando teve a oportunidade de gravar seu primeiro disco pela gravadora CBS, hoje Sony Music, onde se lançou também como compositor, gravando a música Vivo por Viver, em parceria com Leni Marcos. Pela CBS, gravou mais dois discos, O Sonho Acabou, também em parceria com Leni Marcos, e Apenas Uma Noite, composição de Gabino Corrêa, trabalhos esses que o levaram a viajar por todo o país e alguns países da América Latina. André Ricardo, apesar de cantar vários gêneros musicais, sempre teve uma tendência muito grande para cantar canções românticas. Mas, em 1981, a convite da amiga Nalva Aguiar fez um outro trabalho, desta vez pela gravadora Warner, onde trazia canções inéditas e sucessos sertanejos, tais como No Colo da Noite, composição de Lindomar Castilho e Ronaldo Adriano, Do Mundo Nada Se Leva, música de Belmonte e Jorge Paulo, entre outros. O momento mágico para André Ricardo foi quando, nos anos 70, fez uma abertura antecipando ao show do Rei Roberto Carlos em São Paulo. Além de cantor e compositor, André Ricardo, durante sua trajetória artística, atuou também como modelo fotográfico, produtor musical, apresentador, radialista e empresário, sendo proprietário da Sol Music Produções Artísticas e Fonográficas Limitada. Com vocês, ele, Edson Júnior! Edson Júnior é um cantor e compositor cearense radicado atualmente em São Paulo. Nasceu no dia 12 do mês de agosto, sob o signo de Leão. Esse ícone da música brega romântica é natural de Lavras da Mangabeira, no Ceará. Viveu a sua adolescência na cidade cearense do Crato, onde teve a oportunidade de começar a sua carreira artística. Gravou o seu primeiro disco, um compacto duplo, na gravadora Unison, em São Paulo. Durante a nossa conversa por telefone, ele falou sobre um fato interessante que marcou sua carreira. Participar do primeiro DVD prega do Brasil, com a música Perdido em Pensamentos, de sua autoria, em parceria com Rosângela Dias. O DVD foi gravado na antiga casa de shows Patativa, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, que já não existe mais. Esse evento, para sua felicidade, conseguiu destacá-lo nacionalmente. Algumas das suas composições foram gravadas por grandes nomes da nossa música. Bartô Galeno, Jorge de Altinho, Falcão, Cristiano Neves, Zezinho Barros, Júlio Nascimento, Caju e Castanha, entre outros. Outra boa lembrança foi compor, em parceria com Silvano Neves, a música Meu Padim do Juazeiro, em homenagem ao Padre Cícero de Juazeiro do Norte. Ficou marcado na sua memória também a gravação de um videoclip no alto da Serra do Catolé, também conhecida como Colina do Horto, onde foi construído um monumento em homenagem ao Padre Cícero. Essa estátua é a terceira maior do mundo, esculpida em concreto. Possui 27 metros de altura. Fez uma homenagem ainda ao Rio São Francisco, ao compor a canção S.O.S. Alvério Chico, em parceria com a Leone Santos. Essa ele ainda não gravou, mas foi gravada por Jorge de Altinho, Orlando Cordeiro e Zezinho Barros. Seu nome, mas tá lindo! Seu nome, pego o telefone pra ligar, pra onde? Que pena que acabou, né? Flavinho nasceu na cidade de Contagem, interior de Minas Gerais, no dia 24 do mês de julho, sob o signo de Leão, sendo batizado com o nome de Flávio Henrique Cardoso dos Santos. Começou a tocar violão e guitarra aos 12 anos, sem ter interesse em soltar a voz. Somente depois que começou a compor, resolveu cantar suas próprias composições. Então, foi nascendo o gosto pelo canto. Aos 18 anos, fez a sua estreia como cantor solo em um barzinho na capital mineira. E deu sequência à sua carreira musical em diversos outros bares em Belo Horizonte. Gravou pela primeira vez em 1999 como integrante da banda Filhos de Cabral. E, esporadicamente, ainda se reúnem para fazer shows. Na raça, foi o título do seu primeiro disco. Em 2008, gravou o disco Valete 7, com a banda do mesmo nome. Em 2017, passou a gravar com o nome de Flavinho Cardoso, integrando a banda Valetes Modernos. Adultério foi o título escolhido para o disco. Em 2019, lançou o segundo disco, Tempo, 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 com essa nova banda. No final do ano passado, gravou o disco Transbordando Love, que vai ser lançado nesse mês de fevereiro, com a participação de Levindo e Santinho. As duas, já lançadas antecipadamente, A Boa de Groselha e Lá no Fim do Céu Começa o Mar. E duas inéditas, Odeio Amar Você e Tango Modelo. O curioso foi que Flavinho começou a cantar músicas no estilo brega, depois de uma conversa com o hoje saudoso Reginaldo Rossi. Tiveram um bate-papo rápido, mas foi o suficiente para mudar a sua tendência musical. Embora de repente, e nunca mais novo. Aqui tem muito mais novidade. Sistema Joluzi de Comunicação A Boa de Groselha e Lá no Fim do Céu Começa o Mar. A Boa de Groselha e Lá no Fim do Céu Começa o Mar. A Boa de Groselha e Lá no Fim do Céu Começa o Mar. A Boa de Groselha e Lá no Fim do Céu Começa o Mar. A Boa de Groselha e Lá no Fim do Céu Começa o Mar. Tchau.